Chaves, oferecimento da NET, é muito mais que gostoso, é da NET. Amanhã, no Show Maravilha, tem Batman pra você. Ele não poupa seus inimigos, nunca tem o perigo. E chocando. O Homem-Morcego e seu fiel amigo Robin, vivem as mais incríveis aventuras, sempre em nome da justiça. Batman, no Show Maravilha. Amanhã, meio-dia. O Homem-Morcego e seu fiel amigo Robin, vivem as mais incríveis aventuras, sempre em nome da justiça. O Homem-Morcego e seu fiel amigo Robin, vivem as mais incríveis aventuras, sempre em nome da justiça. O Homem-Morcego e seu fiel amigo Robin, vivem as mais incríveis aventuras, sempre em nome da justiça. O Homem-Morcego e seu fiel amigo Robin, vivem as mais incríveis aventuras, sempre em nome da justiça. Roger Rabbit. Distribuição Mega Filmes. Versão Brasileira Herbert Richards. R.K. Marum apresenta Um Desenho Marum. Roger Rabbit e o bebê Herman em... Em Alguma Coisa no Fogo.